Ele deixou a fama, o dinheiro e as mulheres Ele fingiu que estava morto e veio para o Brasil No furo de reportagens descobrimos que Jimmy Hedges está vivo e morando na Rocinha Onde todo dia faz um fuzoe com a galera Jimmy Hedges vivo, se é que pode chamar isso aqui de vida I'll be going, going my mind Is it tomorrow or just the end of time? Oh, oh, yeah, yeah Oh, hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Oh, hey, 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 hey Oh, hey, 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 hey